Meu nome é Thiago Barbosa Luiz Santos, sou agente educador da Prefeitura do Rio de Janeiro e no último dia 2 desse mês eu não recebi o meu pagamento. Veio totalmente zerado e ainda veio com desconto para agosto de R$ 200. Por isso, sem ter condições de me locomover de casa para o trabalho, já que não ganhei passagem, também não tenho sodexo, meu sodexo foi cortado, não tenho alimentação, isso é porque nós brigamos e lutamos por uma educação pública de qualidade. E aqui, por todo lado da escola, acordo cedo, vou para a escola trabalhar, saio da escola, volto para a minha barraca, até que o prefeito, a secretária, possam estar depositando o meu salário. O direito de greve é legal, está na Constituição, a greve desse ano não foi julgada, se ela é legal ou não, então estou esperando, esse é o meu recado para o prefeito, queria saber dele, quando que ele vai poder pagar o meu salário, quando que eu vou ter o meu direito respeitado.